Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao Nubank, tá pessoal? O nosso querido Roxinho, então vambora responder essas dúvidas. Começar respondendo o que que é o Nubank, né? Uma pergunta básica, mas assim tá pessoal, o Nubank é uma fintech que na verdade é uma das pioneiras desse mercado digital que começou oferecendo cartões de crédito, depois disso eles foram colocando novos serviços, adicionando novos serviços financeiros, como por exemplo a sua conta digital, né? Porque na verdade eles começaram como cartão e aos poucos foram adicionando outros serviços como a conta, empréstimos, né? Conta pessoa jurídica, entre outras opções, né? De serviços que hoje a gente sabe que o Nubank oferece também, né pessoal? O Nubank ele é 100% digital, tá? É o maior banco digital independente do mundo hoje, tá? É considerado o maior e conta com mais de 40 milhões de clientes em todos os 5.570 municípios do Brasil. Então o Nubank realmente é um dos maiores também aqui no Brasil, tá? Por que que eu preciso de um smartphone para ser cliente do Nubank? Bom pessoal, essa pergunta na verdade ela é bem já, já, eu já respondi ela pra vocês na primeira. Ele é um banco 100% digital, então você não vai conseguir acessar ele se você não tiver acesso a um smartphone, por isso que você precisa ter um celular celular para conseguir utilizar os recursos, né? E os serviços oferecidos. Se você não tiver um celular, você não vai ter como acessar a sua conta, cartão de crédito e tudo mais. Então por isso é necessário ter um smartphone para ser cliente do Nubank, tá? Essa pergunta de agora é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, tá? Como o Nubank ganha dinheiro se não cobra tarifas? Esse é um dos grandes diferenciais do Nubank, né? Como eu falei pra vocês, o Nubank foi um dos pioneiros nesse mercado de cartões de crédito e bancos digitais. Mas o que mais trouxe destaque também para o Nubank foi a questão de não cobrar taxas nem tarifas para utilizar o cartão de crédito e a conta. E daí as pessoas questionam, né? Como que então o Nubank ganha dinheiro se não cobra tarifas? Não só o Nubank, né? Mas também outros bancos digitais que fazem o mesmo, né? É uma ótima pergunta realmente. Mas assim, né pessoal? Eles recebem dinheiro com os juros, tá? Ou seja, atrasou a fatura, você vai pagar com os juros. Ali eles ganham dinheiro, mas eles também ganham dinheiro com o cartão de crédito de duas maneiras, tá? Quando o cliente realiza uma compra com o seu cartão, eles recebem do estabelecimento, através ali da bandeira Mastercard, tá? Eles recebem um pequeno percentual desse valor, só que né? Se vocês forem ver, com a quantidade de pessoas utilizando o cartão, acaba dando bastante retorno, né pessoal? E também eles ganham quando o cliente escolhe por financiar parte ou total do valor da fatura, né? Porque daí eles recebem juros, né? Além disso também, se você fizer empréstimos, né? Entre outras opções também, você também vai estar pagando juros para utilizar. Então, é ali que o Nubank acaba ganhando dinheiro, tá? Então, basicamente é isso, gente. Então, não se enganem achando que, ai, porque não ganham dinheiro. Ganham dinheiro sim, eles ganham bastante dinheiro, inclusive. O que que eles fazem, na verdade, é atrair clientes. Porque com esse negócio de não cobrar taxas, acaba sendo bastante atrativo. Então, eles ganham de outras formas, né? Então, é isso, né pessoal? Outra pergunta que algumas pessoas fazem é a seguinte. O Nubank envia mala direta? Bom, eles enviam sim mala direta, que é uma forma deles se comunicarem com pessoas que, eventualmente, podem acabar se interessando por propostas e serviços, tá? Para enviar essas cartas, inclusive o próprio Nubank fala que eles fizeram uma parceria com o Boa Vista, tá? Que é uma base de dados que unifica informações sobre os consumidores brasileiros, tá? Visando a proteção dos dados dos consumidores, nesse processo de envio, o Nubank não acessa nenhuma informação pessoal, tá? E nem compromete o score de crédito, só para deixar bem claro, tá? Agora, se você não quer mais receber as malas diretas do Nubank, que são os e-mails, né? Ou cartas, ou algo nesse sentido. Basta você acessar o sou.nu barra transparente e digitar o seu CP... Eita, gente! Se eu não fizer a TIM em algum vídeo, não sou eu, né? Perdão. Para você não receber mais esse envio de e-mails e tudo mais, é só você acessar o sou.nu barra transparente e digitar o seu CPF, tá? Essa informação, ela não vai ser armazenada e só vai ser utilizada para garantir a interrupção do envio das cartas, tá? E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!